Oi, tudo bem com vocês? A temporada de outono e inverno 2019 já está aí e eu, que amo sapatos, já fico ligadinha nas apostas da estação para trazer aqui para o canal as principais tendências para a gente conversar e papear sobre um dos assuntos que a gente ama, que é falar sobre sapatos. Então, bora conferir algumas das principais tendências desta época de frio para você se atualizar, se inspirar e arrasar nos seus looks de outono e inverno. As botas são as grandes protagonistas do outono e inverno e os modelos que se destacarão são as de bico fino, quadrado, as botas com estampa animal, especialmente a de onça e de cobra e também a Western Boots, que são aquelas botas meio estilo country com pegada borro. Outra bota que será protagonista no outono e inverno 2019 será a bota branca, que também foi destaque na moda em 2018. O tênis continuará com tudo. Eu amo combinar tênis com os meus looks e não vivo sem. Quem acompanha o meu Instagram, blog e o canal já conhece e se inspira nesse estilo. Para quem curte o tênis com pegada dos anos 90, pode ser combinado até mesmo com os looks de trabalho. E se você não gosta do modelo dos anos 90, use e abuse dos modelos de tênis esportivos e casuais. Para encerrar o vídeo, deixarei a minha aposta para a temporada de outono e inverno 2019, que é o coturno. A bota tem estilo de sobra, ela transforma o look e é muito confortável. Uma coisa é fato, meninas. Nós iremos usar muitos calçados que já temos no armário. Olha a moda e o consumo consciente aí, pois as tendências vão e voltam e para esta temporada não será diferente. Agora me conte nos comentários, qual é a sua aposta para o outono e inverno 2019? Qual é o seu estilo de calçado favorito? Você curte mais bota, mais tênis? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu as dicas, deixe o seu like. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para sempre acompanhar os vídeos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!